Com o aplicativo de hoje, você vai conseguir fazer o seu primeiro saque no mesmo dia que você baixar o aplicativo. O mínimo pra saque desse aplicativo são 75 centavos, sendo que a quantidade de pontos pra você alcançar esses 75 centavos não é alta e você vai conseguir esses pontos em basicamente 5 minutos. Vai ser super rápido, você mesmo vai ter sua prova de pagamento no mesmo dia que instalar esse EPP. Eu peço pra que vocês fiquem até o final pra aprender o passo a passo e conseguir receber e ganhar dinheiro de verdade nesse aplicativo. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse vídeo, já deixa nos comentários. Sou novo, sou nova e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já te peço pra contribuir com o like, que ajuda muito pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e ajudar no crescimento do canal também. E é claro, né gente, se não for inscrito ou inscrita ainda, já se inscreve aqui no canal, que tem vários aplicativos que te ajudam a ganhar dinheiro aí da sua casa pelo seu celular. Outra coisa também é que o YouTube não tá entregando todos os meus vídeos pros meus inscritos. Então assina o sininho de notificação aqui, pra sempre que eu postar um aplicativo novo, você ser avisado ou avisada. Lembrando também que eu tenho um segundo canal, onde eu posto vários aplicativos lá, que eu não posto aqui. Pra você acessar esse segundo canal, é só clicar no comentário fixado que o link tá lá. E agora, sem mais enrolação, bora pro passo a passo. Pessoal, primeiro passo antes de tudo, você vai clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, que vai redirecionar vocês pro meu site oficial, onde eu deixo o link de todos os aplicativos que eu indico aqui. Vocês vão rolar a tela, a tela embaixo, e vão clicar na parte que tá escrito. Baixar aplicativo. Clica lá, que vai redirecionar vocês direto pra Play Store. E agora, bora pra tela do meu celular. Pessoal, vou criar uma conta aqui do zero, então, pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? E assim que você baixar o aplicativo, essa é a interface que vai aparecer aí pra vocês. E assim que você baixar o aplicativo, pessoal, você já começa com uma quantidade em moedas, tá? 2.699 moedas por fazer o seu registro. Então, nós vamos clicar em Complete o seu registro, vamos clicar em Vamos Lá, e vai pedir algumas informações, o seu gênero, sua idade, vai pedir pra você concordar com os termos de uso. E aqui na última opção, vai pedir pra você continuar ou com o Facebook ou com a sua conta do Google. Vamos clicar em Garantir, autorizar o aplicativo no seu celular. E prontinho, já ganhamos as 2.699 moedas apenas por fazer um cadastro no aplicativo. Pessoal, esse aplicativo é bem intuitivo, tem poucas opções, não é aquele aplicativo difícil de utilizar, tá? Aqui na parte inicial, vai aparecer Missões a todo momento pra você realizar. E ele vai te dar 539 moedas pra você usar 5 minutos por 3 dias, tá? Então, nós vamos clicar, vai clicar em Vá a Play Store. Você vai instalar o aplicativo, como eu sempre indico aqui pra vocês, quando instalar, prestem muita atenção. Vocês não vão apertar diretamente aqui em Jogar, vocês vão voltar pro aplicativo. E aqui sim, quando ele estiver instalado, você vai jogar através dele. Então, lembrando que você tem que jogar durante 5 minutos por 3 dias pra você ganhar 539 moedas. Luana, mas só tem essa opção pra ganhar dinheiro dentro do aplicativo? Não. Assim que você completar essa missão, várias outras vão aparecer aqui. E não vão aparecer só após os 3 dias. No mesmo dia que você jogar esse aqui por 5 minutos, já aparecem outras missões aqui pra você completar. Nós temos a opção do Indique e Ganhe aqui também, caso vocês queiram. Vocês vão clicar nesse Play. E aqui ele tá falando que você ganha 25% de todas as moedas que o seu amigo que entrou com o seu link ganhar, tá? Uma dica bacana que eu dou pra vocês, caso tenha alguém com um celular na sua casa, deixe o celular no jogo aberto durante a noite pra você ganhar os pontos dele e ele ganhar seus pontos também. Porque você não precisa estar jogando o jogo que ele indica aqui. Você precisa apenas deixar o seu celular aberto. Pelo tempo que ele pede aqui. Então, quanto mais tempo dentro desse jogo aqui, mais dinheiro você ganha. Agora eu vou mostrar pra vocês quais as formas de pagamento e aonde você vai receber. Nós vamos clicar aqui no cifrão de dinheiro. Aqui tem a opção do Paypal, nós vamos clicar. E aqui, pessoal, o mínimo pra saque, pra você tá sacando 75 centavos, você precisa de 4.999 moedas. E pra você receber mais do que isso, basta você pegar esse pontinho e arrastar até o final. E aqui ele te dá 50 reais com 182 mil moedas aqui dentro do jogo, tá? Quando você tiver saldo suficiente, você clica em cima da opção que você tem o saldo, vai pedir os seus dados do Paypal e tem até 5 dias úteis pra cair na sua conta. Então, esse é um aplicativo bem simples de utilizar, tá? Na aba inicial vai ter as missões aqui embaixo pra você ir completando. Inicialmente, você precisa completar uma pra desbloquear as outras missões. E depois, no cifrão de dinheiro, você escolhe o valor que você quer sacar diretamente no seu Paypal. E lembrando que se mesmo assim vocês ficarem com alguma dúvida desse aplicativo, vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários ou me chamar lá no meu Instagram que eu respondo todos vocês. Eu só peço um pouquinho de paciência porque eu recebo muitas mensagens todos os dias, mas assim que eu chegar na sua, eu vou te responder. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você chegou até o final, comenta aqui nos comentários. Cheguei até o final que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo.